E aí, Cauê, como é que cê tá, mano? Tudo bom? Pois é, meu mano, é isso mesmo. Pensar, refletir, saber com quem anda. Estamos propensos a qualquer hora uma surpresa desagradável. É que surpresa você não consegue evitar, mas a gente pode tentar, né? Escolher melhor as pessoas e tal, porque senão, negão, é foda. Principalmente você aí, tio, que tá em ascensão, graças a Deus. Conquistando seus baratos e tal, toma cuidado, meu mano. Toma cuidado, esse pessoal de nós vai estar aqui também, tamo juntão. Fala Leste, e aí, pivete? Tá vendo o boot da vitrine? Achei que era só com crime que eu ia contestar. Mas Deus é bom, abriu o caminho. Me deu sabedoria e falou pra me buscar. E já pensou se eu paro no começo? Desisto do meu sonho por um simples tropeço. Meus pais se esforçou, hoje a vida mudou. Me apoiaram desde o início, isso eu reconheço. Pé no chão sempre, muita fé em quem me guarda. Pra não cair pra pilantra. Saudade dos fiel, que se for pro bobeira. Os que já tão guardado, já já liberdade, canta. Eu sonhava todo dia, andando pela quebrada. Na via alta cilindrada, que os irmãos tão mutuando. Mas cada dia que passa, mais um sonho morre. Que por mais que eu não conheça, isso também tá me matando. Se veio de onde eu vim, já faz parte de mim. Se foi por fazer merda, quem sou eu pra julgar? Ninguém sabia a mente de um favelado. Que faria de tudo pra fazer a vida mudar. Eu sou maloqueiro, justo, verdadeiro. Vou fazer de tudo pela minha quebrada. Quando criança, fui arteiro. Cresço na maldade com a mente focada. Eu sou maloqueiro, justo, verdadeiro. Vou fazer de tudo pela minha quebrada. Quando criança, fui arteiro. Cresço na maldade com a mente focada. Na moral, titio, esse caminho eu já trilhei. Faz uma cara, e de lá pra cá não mudou nada. Querem ter o que cê tem, querem ser o que cê é. Mas querem tudo ter, sem ter que fazer nada. Eu fui lá, meti as caras, andei pelos escombros. Passei umas fitas e caôe, que eu nem te conto. O importante é que o sonho virou realidade. Hoje somos referências das favelas da cidade. Independente de nave, os trajes e dinheiro. A chave é sempre se lembrar de onde você veio. Se ligou, meu parceiro, é mó responsa. Não é viagem. Pra chegar até o pódio, cê vai ter que ter coragem. Mas veja bem, comigo não foi diferente. A esperança era presente, persistente, vinha lá do alto. Quando fui ver, assaltos com dias contados. Acolhido e escolhido pra pisar nos palcos. No semblante da coroa, faltava esperança. Talento bruto observado com desconfiança. Minha responsa se tornou muito mais pesada. Prova pro mundo, pra rua e pra dentro de casa. De novo é reta pra cala, se vão 30 anos. Sou mais um entre tantos. Que lançaram sua sorte no mundão rimando. Esperando sua hora de poder chegar. Então vai lá e invista no seu plano. Deus é contigo, parceiro. Vamos que vamos aí. Tenha fé e não desista do seu sonho. Sou mais você nessa guerra, meu mano. Que Deus te abençoe na sua caminhada, meu parceiro. Firmes e fortes, daquele jeitão. Tá ligado? É nóis. Aqui ou lá em qualquer lugar. Pode acreditar. Eu sou maloqueiro, justo e verdadeiro. Vou fazer de tudo pela minha quebrada. Quando criança, fui arteiro. Cresci na maldade com a mente focada. Sou maloqueiro, justo e verdadeiro. Vou fazer de tudo pela minha quebrada. Quando criança, fui arteiro, cresci na maldade com a mente focando